Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo E, meu, se esse vídeo aqui tiver bastante like, eu talvez faça uma série de Homem-Aranha, mano Porque tá no cinema, tá bem legal, então, mano, se você quer essa série, deixa o seu like aqui embaixo E também se você quer Boruto, mano, daqui uma hora, ó Se pegar 4 mil likes em uma hora, eu trago daqui uma hora, Boruto Só vou dar essa daqui duas, tá ligado, galera? Então, mano, tá bem legal o episódio de Boruto hoje, então eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza? E é isso aí, galera, então eu conto com todo mundo aí embaixo Tamo junto, meus amores, valeu, falou e fui! Ai, já faz muito tempo que meu pai saiu Será que ele conseguiu derrotar aqueles vilões? Ai, eu tô com muito medo, ele não conseguiu Ele tem que orgulhar o Tony Stark, porque senão ele vai ser demitido Ele só queria que o Tony Stark denotasse ele Mas tá, já que meu pai não tá em casa, eu posso fazer uma coisa que ele nunca deixaria eu fazer É pegar uma das armaduras dele E ser que ele vai ficar bravo Nossa, que legal Tem um lanche a teia Meu Deus, eu não acredito nisso Meu Deus Nossa, que legal Que legal Será que eu consigo subir nas paredes da caixa também? Meu Deus, agora eu sou o Homem-Aranha Essa armadura é sensacional Que o Tony Stark deu pra ele Eu tô nas paredes... Yeah, voltei Ah, oi pai Não tô fazendo nada, pai, juro Não tô fazendo nada Por que você está com a minha roupa? Pode tirar essa roupa aí Ah, pai, deixa eu ficar com ela Tira ela Ah, pai, depois que a mamãe morreu, você ficou muito chato comigo Tira ela Você vai bater no seu filho mesmo? Ah Não, eu tô te ensinando só Só quando você for mais velho eu vou te ensinar a usar Ah, por que você nunca deixou usar? Que droga Eu sei que você é muito forte, mas você é muito novinho Ah, pai, mas tá, me fala sobre a missão Você conseguiu derrotar os bandidos? Ah, eu consegui, consegui Derrotei eles Eu fui mó da hora derrotar eles Só que aconteceu umas coisas aqui, olha só Ah, o que você fez, pai? Não, não, fica triste Que é o parquinho Ah, ai meu Deus Nossa, pai, você destruiu um parquinho Não, não Relaxa, filho Vou fazer um parquinho novo aqui de teia Pra você, relaxa Não, mas um parquinho de teia não é legal, pai Não Vamos fazer o seguinte Vou fazer uma ponte de teia, então Pra você, ó Aqui, ó Gostou? Ah, pai Mas tá, ainda bem que você deve ter os bandidos Mas como que eles eram? Eles eram fortes? Eles eram que tipos de poderes, pai? Um tinha um poder que lançava três nerfs de uma vez Poder de nerf E o outro tinha o poder de raio laser Que soltava raio laser de cupcake Tu não tá entendendo isso Mentira? É sério Cupcake Imagina um cupcake explosivo Nossa Certeza, pai Que era as armas daquele abutra que ele traficava Que você me falou Certeza que era a arma dele Não, não Não tem a ver com o abutra O abutra veio depois Esse foi o último inimigo Que eu tive que explodir o parquinho, infelizmente Ah, eu entendi Ah, opa Seu celular tá vibrando no seu bolso Verdade Peraí, peraí, peraí Ah Alô Senhor Homem-Aranha O que você fez? Ah, ah, ah Desculpa Desculpa Você acha que a nossa empresa vai tolerar essas explosões? Você tá chamando a atenção demais Ah, mas era... Não, não, fica bravo comigo, Tony Stark Não, chega, chega Eu já tirei uma chance Já tirei duas chances Já tirei três chances Amanhã eu tô indo na sua casa buscar todas as minhas armaduras Não, senhor Stark, por favor Deixem eu ficar pelo menos Você não tem responsabilidade Você tem um filho já Você tem que cuidar dele Você não serve pra ser herói Não, senhor Stark Por favor, não, não Amanhã eu tô indo buscar tudo Tchau, Peter Passar bem Não, senhor Stark Não Pai, pai, pai O que aconteceu, pai? Por que você tá chorando? Por que você tá chorando, pai? O que aconteceu, pai? Pai, não jora, pai Por que você tá chorando? Eu acho que o senhor Stark vai tirar tudo de mim agora Mas por dia O que ele falou no telefone? Ele falou que Só por causa que eu fiz o estraguinho ali Na cidade Ele vai Vai me tirar Ele vai tirar todas as roupas minhas De um herói Você só tenta agradar ele, pai Ele não vê isso Que você é um ótimo super-herói Você até já roubou o escudo do Capitão América E fez um negócio mais incrível, pai Eu sei Mas fazer o quê? Mas Mas e agora? Você tá triste por causa disso, pai? Tô Tô muito triste Ai, pai Não chora Vai, pai Vai ali Eu vou tirar uma foto sua, vai Eu vou tirar já minha roupa Não, eu vou tirar essa roupa aqui Não, não, pai Não, pai Eu não tinha não Não, pai Era tão legal Eu vou ficar só com isso aqui, então Sem a máscara Por quê, pai? Não, não Vai ali Eu vou tirar uma foto sua Pra você se animar, vai Tem certeza? Tenho Ai Tá, onde que era o botão de tirar foto mesmo? Ah Ah, não Ai, pai Desculpa Eu quebrei sua câmera Vai pro seu quarto Vai pro seu quarto Ah, não, pai Desculpa Vai pro seu quarto agora Ah, eu só queria ajudar, pai Vai pro seu quarto, filho Vai Ai, tá bom Eu queria que a minha mãe te veja aqui Vai logo pro seu quarto, vai Não é culpa minha que você foi demitido, pai Pelo Tony Stark Vai pro seu quarto Você vai me prender aqui agora com seus poderes? Mas não é culpa minha Ah Droga Eu queria que a minha mãe te veja aqui Ah, só porque ele não consegue pegar aquele tal de abutra Que trafica as armas Ai, agora o Tony Stark ficou bravo com ele Qual será que vai ser a decisão do meu pai? Será que ele tá muito chateado? Ah, então Eu preciso fazer Animar meu pai de alguma forma Eu já sei Já sei Eu vou levar o esquilinho E o patinho Eu tenho certeza que ele vai se animar Quem não se animaria com o esquilinho? Ai, eu tô preso aqui agora Como que eu vou descer lá pra baixo? Ai, tá Eu vou ter que descer por aqui Acho que ele vai ficar bravo Deu estar quebrando o chão, mas Ai, tá Tudo bem Ai Ai, tá Cadê ele agora? Cadê o meu pai? Pai 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 Pai, se não chorar eu, pai Não fica triste O Tony Stark não sabe como que você é um grande herói, pai Eu não vou ser mais Homem-Aranha O quê? Não vou ser mais Homem-Aranha Não, pai Você não pode desistir, pai Quantas pessoas precisam de você? Não, acabou já Homem-Aranha acabou Acabou Não, pai O mundo precisa de você Você é um ótimo herói Você é um melhor herói, pai Não, acabou Homem-Aranha Acabou já Vamos pro cinema depois A gente vê um filme lá Não, 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 pai Eu só vou se você Voltasse ao Homem-Aranha Não, não, não Não sei Homem-Aranha Mas eu não quero mais Fazer preocupação Pro Senhor Stark Não, pai Mas você é um ótimo herói Você só faz as coisas Eu sou ruim Eu não faço Eu só destruo tudo Eu só faço pior Ah, beleza Você acha que o Capitão América É um herói melhor que você? Eu acho que sim Ah, mas você acha que o Homem-Formiga É um herói melhor que você? Todos são melhores que o Homem-Aranha Não acho que não, pai O Homem-Aranha O Homem-Aranha é o mais legal, pai Quantas pessoas amam E você te idolatram, pai? Ah, não Não, não, não Não quero mais Eu não quero mais Eu não quero E se eu te der um patinho? Eu vou arrumar um emprego amanhã De alguma coisa De esporte Alguma coisa assim Mas, pai Não, pai Você não pode fazer isso Você não pode abandonar Você é um atleta Você é um corredor Alguma coisa do tipo Ah, você vai dar seus poderes pra isso agora? Vou Vou ter que fazer o quê? Como é que eu vou sustentar você, filho? Como? Ah, pai Você não pode parar de cima O Homem-Aranha, Jimmy Foi seu sonho Foi meu sonho Mas não é mais Ah, pai O senhor Stark disse pra mim Ele disse assim Você não merece essa roupa Ah, esse senhor Stark Ah, tá Aqui meu pai não vai ser mais o Homem-Aranha Alguém tem que ser, né? Eu não posso deixar esse legado do Homem-Aranha morrer Já sei Já que ele não vai ser mais o Homem-Aranha Eu vou ser, então Eu vou entrar no laboratório escondido dele Ele não vai ver Ai, não viu Tá Agora é só escolher qual armadura dele Eu vou pegar Hum Essa não Ai, essa daqui é muito Homem de Ferro pra mim Eu acho que eu vou pegar a tradicional dele mesmo, hein Eu acho que eu vou pegar essa daqui mesmo Ela tem lançador de teia? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ai, deixa eu ver se ela tem lançador de teia Ai, ela tem, ela tem, ela tem Tá Tudo bem, então é só eu ir salvar o Jerobo Salvar agora a cidade Ai, tá Tudo bem Ai, deixa eu ver se meu pai não vai me olhar Não vai melhor, não vai melhor Ele deve tá pedindo um emprego ali Tá, eu vou sozinho Eu vou sozinho, eu vou sozinho Tá Deixa eu usar o meu sentido aranha Pra ver aonde tá tendo mal nessa cidade Calma Eu tô sentindo que tem alguma coisa aqui Meu Deus Tem um bandido mesmo ali Tem, tem, tem um vilão mesmo ali Eu vou derrotar ele Agora eu sou o Homem-Aranha, seu vilão Filho Eu achei um ingresso pra cinema pra amanhã Vamos Ai, meu Deus Meu pai, meu pai chega do quarto Ai, meu Deus Cadê você, filho? Ai, espero que ele não venha aqui fora Não venha aqui fora Não venha aqui fora Filho Pai, eu tô aqui dentro Eu não tô fora de casa Ele tá fora de casa Eu tenho certeza disso Ai, não, 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 não O que você tá fazendo? Não, se você não vai ser o Homem-Aranha Agora eu vou ser o Homem-Aranha, pai Eu não vou deixar esse legado Ó, tem um vilão ali, pai É um capanga de um abutre, pai Eu vou salvar a cidade agora Eu vou salvar a cidade Eu vou salvar a cidade agora Eu vou salvar a cidade Você vai ver Eu sou um excelente Homem-Aranha Eu sou um excelente Homem-Aranha Ai, meu Deus Pai, pai, pai Não, não, filho Não, 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 não Não, não Derrota ele, filho Eu vou derrotar ele Eu vou derrotar ele, pai Porque eu sou um herói Agora eu sou um novo Homem-Aranha Ai, meu Deus Cadê ele? Eu vou derrotar ele Relaxa, filho Sai daqui Não, pai Eu vou derrotar Você parou de ser Homem-Aranha Agora é minha vez de ser Não adianta, filho Não adianta Eu vou derrotar, filho Deixa que eu derroto ele Não, pai Você parou de ser Homem-Aranha Você fica paradinho aí Não, não Ele tá quase sendo derrotado, filho Não, eu vou derrotar ele, pai Eu vou derrotar Eu sou um novo Homem-Aranha Agora eu vou derrotar a cidade Porque você parou Você desistiu Só porque o Tony Stark Falou que você não é bom Vamos então junto, filho Vamos junto Ai, esse capão Meu Deus Pra onde ele foi? Meu Deus Meu Deus Ele tá atrás Ele tá atrás, atrás Aqui, ó Eu vou derrotar ele, pai Eu vou derrotar Eu vou derrotar Morre Morre Volta pra casa Não Ah, filho Nossa, ele é forte, pai Ele é forte Você viu que ele é um vilão do Abut Ai Eu vou derrotar Ai, pai Você me prendeu aqui agora Eu prendi ele Pra gente bater nele Vai Ah, derrotamos Derrotamos O que que deu? Ah, pai O que que eu fiz? Ah, pai Ele é um vilão do Abut Eu morri Como que você morreu, filho? Eu morri, pai Eu não tinha o Homem-Aranha, não Não, filho Cadê você? Bom, galerinha Esse foi o Who's Your Family Fazia muito tempo Que eu não trazia Um Who's Your Family Aqui no canal, né É com a ver com o filme O Homem-Aranha de volta ao lar, né, mano Que, mano Particularmente eu gosto muito De Homem-Aranha E você, Trevor? Verdade, mano Homem-Aranha é mito Já viu o Ultimate Homem-Aranha? O desenho é muito legal Já, nossa É muito massa mesmo Então, galera Se você curtiu Deixa o seu like aí embaixo Porque é muito importante mesmo Pra divulgação do vídeo E do canal, beleza? Dá uma passada lá No canal do Trevor Que também é muito legal Ele é a função também, não vai, Trevor? O Homem-Aranha? Vou, vou Vou fazer do Homem-Aranha Então, passa lá E se inscreve no canal dele também, galera E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Valeu Falou E tchau